Salário do YouTube. Então mãe, você vai comigo no banco rapidinho? Eu não tenho ideia. Você já sabe o certo que você vai fazer? Já, ué. Ok. E aí, galera. Tudo bem? Aqui eu estou falando com vocês. Eu sou o Gabriel. E bom, gente, como vocês devem estar vendo aí no título, como vocês viram, hoje vai ser um dia muito especial porque eu vou sacar o meu segundo salário do YouTube. E esse mês eu não li muita coisa, até porque é o salário de dezembro. Então, como todo mundo sabe, em dezembro a gente estava viajando para os Estados Unidos. Então eu não consegui gravar nada lá. Eu só postei 4 vídeos. Mas é isso. Independente. Vamos lá. Eu vou gravar tudo para vocês. Eu vou chamar a minha mãe para a gente sair. A parte está do outro lado das câmeras. A gente vai sacar o dinheiro agora e eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então antes de mais nada, já deixa o seu like. Se inscreve no canal que tem vídeo novo todo dia. Vá lá no meu canal que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Então é isso. Vamos lá. Oi mãe. Então mãe, você vai comigo no banco rapidinho? O que você quer fazer? Eu quero sacar o meu salário. Você sabe que o mês acabou, então eu quero pegar o meu dinheiro. E o que você quer fazer com o dinheiro? Ah, eu não posso falar. Coisa surpresa. Vamos lá então. Já está arrumado? Já está pronta? Já está pronto. O que é isso? Eu preciso ir no shopping para você comer alguma coisa. Ah, eu acho legal. Ah, porque eu não estou a fim de fazer com o meu dinheiro. Hum... Então vamos lá então. Vamos lá. Biel, conto para mim o que você vai fazer com o seu salário? Quando eu chegar em casa eu conto. Mas você já tem ideia, você já sabe o que você vai fazer? Já, ué. Caramba! Então tá bom. Bom gente, já está aqui no carro, já estamos indo para o banco. Mas o bom é que o banco é do lado aqui de casa, praticamente. É bem pertinho. Só que eu estou muito ansioso para usar esse dinheiro. Sério, vocês não estão entendendo o que eu vou fazer, mano. Legal. Sério, eu estou muito ansioso. Então... Vamos lá para o banco. E vamos sacar dinheiro. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá então? Vamos lá. Quanto você sacou? Eu nem vi o dinheiro que você tirou o valor. Lá em casa você vai contar? Lá em casa. Então tá bom. Mãe, você está orgulhosa? Muito. Eu fico muito orgulhosa, mãe. Com certeza. Ele pode ter o salário e as coisas que ele quer. E ele está trabalhando duro, gente. Gente, independente do valor. Se for R$50, R$20, R$10, não importa. O Gabriel tem 13 anos. E ele já tem o trabalho dele, que é gravar os vídeos dele para o YouTube. Ele tem muita responsabilidade. Ele tem horário, ele tem dia para gravar. Então assim, a gente é muito orgulhoso dele com relação a isso. Ele corre atrás, ele se dedica. Então ele merece muito ter o dinheirinho dele. Ele compra as coisas dele. Né? Alguns dias atrás ele comprou um tênis caro para caramba, né Gabriel? Mas assim, gente. Eu não estou falando sobre o valor das coisas, tá? Eu estou falando sobre você se esforçar independente do valor que você ganhar. Isso é mérito teu. Eu tenho certeza que se você já está correndo atrás, está vendo alguma coisa... Não importa se você é criança ou não. Se você já está tendo um espírito empreendedor. Vender alguma coisa na escola. Eu não sei. Eu tenho certeza que seus pais se orgulham muito. Mas também se você só estuda e se dedica nos seus estudos, eu acho que isso também vale muito, né Biel? Sim. Porque você já está se dedicando e se empenhando para o futuro, né? Sim. Então vamos para casa. Vamos, gente. Bom, gente. Já estamos em casa. E como eu falei para vocês, o que está dentro desse envelope não é muita coisa. Até porque em dezembro eu não gravei nada, sabe? Eu não gravei nada. Como eu estava nos Estados Unidos, eu não consegui gravar nada. Mas, gente, eu queria que vocês olhassem tudo isso. Eu sei que vocês já viram isso umas 10 mil vezes. Mas isso me inspira muito mais, sabe? Porque para quem não sabe, faz uns 4 ou 5 anos que eu e o João gravamos juntos. E foi o João que começou tudo. Então eu me sinto... O João é a minha inspiração maior. Porque realmente foi ele que começou e que a gente conseguiu tudo isso, sabe? Eu não ia estar gravando esse vídeo, tá? Mas eu decidi gravar esse vídeo para me inspirar algumas pessoas que estão vindo aí. Que ainda estão começando no YouTube. A não desistir. Correr atrás dos seus sonhos. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que se você tiver foco e concentrar tudo aí no canal, você consegue um dia, sabe? Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Senta aí. Você também pode. Eu o quê? Você também vai participar do vídeo. Você vai participar do vídeo? Sim. Você está no meu dinheiro. Ué, eu nem esperava por isso, gente. O que está acontecendo? Então, vocês sabem que esse mês eu recebi um salário. Agora a gente vai lá buscar e eu recebi uns 5 reais. E eu recebi uns 5 reais. Muito bom. A gente estava aqui orgulhosa de você. Não é muita coisa. Mas já é muita coisa. Com menos de 13 anos é muita coisa. Sim. Então, eu queria falar para vocês que eu vou gastar esse dinheiro. Sério? Você já escolheu o que você vai comprar? Já. Já? O que você vai comprar? Você vai no shopping comprar alguma coisa? Eu levo você. Eu levo esse dinheiro. Eu sou para mudar para o jogo. O quê? Para ajudar a pagar as coisas de casa. O que? Como assim? Eu levo esse dinheiro. Como assim? Eu não entendi. Eu levo esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é seu. Eu levo esse dinheiro. Eu já levo esse dinheiro que eu vou fazer. Você está dando para mais dinheiro? Sim. Mas Biel, a gente não precisa do dinheiro. Eu sei. Mas agora eu quero começar a ajudar em casa. Mas Biel, a gente não precisa do dinheiro. Mas eu me sinto mal de estar gravando e comprando coisas só para mim. Mas eu quero ajudar em casa. Eu quero ajudar vocês. Nossa, eu estou muito orgulhosa de você. Então faz assim. Eu estou muito orgulhosa. Então dá menos. Eu fico com 100. Não, você vai ficar com 300. Não, você vai ficar com 100. Meu filho, você não precisa do dinheiro. Gente, eu estou chocada. Ah, obrigada então. Gente, eu estou chocada com essa atitude dele. É sério. Mas por que você pensou nisso? Não, não. É porque eu realmente fiquei muito mal dele. Só o João e você estão ajudando em casa. A mãe também não fazem nada. Nossa, Gabriel. Você faz muito. Você grava com a gente sem reclamar. Mas mesmo assim, Tati, eu me senti muito mal. E outra coisa, você não é uma criança. Eu sei que você não gosta de ser chamada de criança. Mas você é novo. Você é muito responsável. Então... E o teu trabalho é estudar. É só isso. Sim. Mas mãe, eu não vou te ajudar a estudar isso. Ah, não, não. Eu não sinto mal. Bom, se você tomou essa decisão e quer fazer isso, nossa, eu me sinto muito orgulhosa. Eu estou muito orgulhosa, gente. Eu estou chocada. Eu não esperava. Eu achei que ele ia contar que a gente ia no shopping e ele ia comprar alguma coisa para ele. E eu estou chocada. É só isso que eu posso falar. Eu estou muito, muito, muito orgulhosa. Eu não esperava a tua atitude, mas eu estou muito feliz com a tua atitude. Eu estou muito orgulhosa. Sério, eu estou sem palavras, gente. Eu estou sem palavras, sério. Nossa, eu acho que você é um filho que qualquer mãe, qualquer mãe quer ter um amor com você. Sério, eu estou muito orgulhosa. Parabéns. Mas, gente, eu quero realmente falar para vocês que por mais que você esteja o começo do seu canal, por mais que tudo, você não tenha uma condição tão boa assim. Não o seu canal, mas qualquer outra coisa, galera. Tipo assim, se a sua mãe estiver limpando a casa, vai ajudar ela, sabe? Vai ajudar a mãe a casa, lavando a louça, gente, sabe? Contribua um pouquinho, né? Sim. Qualquer coisinha. É que assim, gente, a mãe fica feliz com qualquer atitude que o filho tenha. Às vezes sua mãe está ocupada cuidando do seu irmãozinho ou está fazendo um almoço. Não custa nada você tirar um lixo para ajudar na sua casa, você arrumar seu quarto, né? Qualquer coisinha. Ou perguntar para sua mãe, mãe, você precisa de uma ajuda? Porque não é só... Gente, eu assim, eu fiquei muito chocada com a atitude do Gabriel, mas não pelo dinheiro, gente. Eu quero que vocês entendam. Mas pelo coração e pela atitude dele, que foi muito linda. Sim. Se preocupar em ajudar em casa, em ajudar a irmã, a mãe... Gente, ele guardou um dinheiro para o João, que está lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que quando o João ver esse vídeo, ele vai ficar muito orgulhoso. E quando ele chegar e ver que o Gabriel separou uma parte do salário dele para dar para ele, ele vai ficar chocado. Porque a gente sabe que a gente não precisa desse dinheiro, graças a Deus. Mas a atitude dele foi a coisa mais linda desse mundo. Eu estou muito, muito orgulhosa, sério. Eu não sei nem o que falar. Eu também estou muito feliz, muito orgulhosa da atitude. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve nesse canal, pessoal. Se inscreve no canal, que tem vídeo novo todo dia. Se inscreve no meu, se inscreve no da Paty. Se inscreve no Instagram, está tudo aí na descrição. Então é isso, gente. Tem vídeo novo todo dia e sempre muita surpresa. Sim, tipo isso, a gente está aqui sem saber o que falar direito. Mas é isso, a nossa família é isso mesmo. Tem coisas boas e coisas ruins, como todas as famílias têm. Mas a gente mostra a nossa realidade aqui, o nosso dia a dia. Então acompanha a gente que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau. 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 Tchau.